Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, seja bem-vindo à série de vídeos Curiosidades de Portugal e hoje eu vou falar sobre os 10 melhores doces típicos aqui de Portugal. Tenho certeza que você vai gostar, fique comigo até o final, está bem? Portugal é um país com muitas tradições gastronômicas, principalmente no que se refere a doces. A maioria desses doces teve origem em conventos e mosteiros portugueses há muitos séculos atrás por freiras que viviam ali. A doçaria conventual, ou seja, aquela que foi criada nos conventos, tem como ingredientes principais o açúcar, as gemas de ovos e amêndoas. Você sabia que entre os séculos 18 e 19, Portugal era o maior produtor de ovos da Europa? E as claras desses ovos eram exportadas para serem utilizadas como elemento purificador na produção de vinho branco e também para engomar as roupas elegantes dos homens ricos da Europa Ocidental. As gemas eram utilizadas para alimentar os animais ou iam para o lixo. Mas, depois com a produção do açúcar em alta escala, as freiras deram um novo destino para essas gemas, criando assim receitas diferentes e muito deliciosas. Cada localidade possui um ou mais doces típicos, fazendo com que Portugal seja um país com uma grande variedade na pastelaria tradicional ou, como nós falamos aí no Brasil, na confeitaria tradicional. O que também é interessante é que as receitas desses doces variam de região para região e os doces portugueses conquistam nacionais e estrangeiros. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like para não esquecer depois. E se você ainda não é inscrito no canal, está esperando o que? Inscreva-se agora! Toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo, você receba. Deixe o seu comentário e se quiser compartilhar esse vídeo, eu fico muito grata. Vamos conhecer agora que doces são esses? Número 1. Pastel de Belém. O pastel de Belém, marca registrada de Portugal, surgiu no início do século XIX. Com 200 anos de história, foi criado pelos monges do Mosteiro dos Jerônimos, localizado em Belém, atual bairro de Lisboa. O pastel de nata, receita parecida com o pastel de Belém, é vendido em cafés, restaurantes e padarias de norte a sul de Portugal e na maioria dos casos, são produzidos por esses próprios estabelecimentos. Mas o pastel de Belém original é produzido no bairro de Belém, onde ele foi criado e tradicionalmente vendido em uma pastelaria chamada Pastéis de Belém, que mantém a receita original, sem divulgá-la até hoje. Um segredo que se tem mantido de geração em geração. A Oficina do Segredo, na fábrica dos Pastéis de Belém, guarda a antiga receita secreta da confecção e preparação dos verdadeiros pastéis de nata, ou seja, os pastéis de Belém. Os mestres pasteleiros da Oficina do Segredo são os poucos detentores da receita. Assinam um termo de responsabilidade e fazem um juramento em que se comprometem a não divulgar a receita. Com massa folhada e um delicioso recheio de um creme sabor baunilha e com alguns segredinhos que não conhecemos, é mesmo irresistível. Com certeza, depois que você provar um, vai querer provar novamente, sempre que possível. 2. Pastel de Tentugal Os pastéis de Tentugal também fazem parte da doçaria conventual, mas foi na hospedaria da Dona Maria da Conceição Faria, que ficava em um caminho que era feito de charrete, em 1890, entre Coimbra e Figueira da Foz, que começaram a ser confeccionados. Inicialmente, foram chamados de palitos folhados. Em pouco tempo, o doce ficou conhecido em todo o país e passou a ser nomeado de pastel de Tentugal, pois o doce era produzido na aldeia de Tentugal. O pastel de Tentugal tem uma massa muito fina que é quase transparente, parecendo uma folha de seda, recheado com doce de ovos e como acabamento polvilhado com açúcar de confeiteiro. 3. Queijadas de Sintra As queijadas de Sintra já eram produzidas na região durante a Idade Média. Até o escritor Eça de Queiroz se rendeu a essas delícias, pois as mencionou em seu romance Os Maias. Um recheio de queijo fresco, açúcar e ovos e com farinha é feita uma massa que é colocada em forminhas e logo depois recheadas. A massa fica crocante com aquele recheio delicioso. Entende-se por que as queijadinhas de Sintra são mencionadas em documentos do século XIII. Nas receitas mais recentes, algumas não levam queijo, mas mantêm o nome de queijadinhas pela sua tradição. 4. Tortas de Azeitão A torta de azeitão teve a sua origem na vila de fronteira no Alentejo e trazida para o azeitão no início do século XX, por um homem que era conhecido como Ocego. E mais tarde, foi fundada a padaria naquele local com esse nome de Ocego. Ainda hoje, essas tortas são produzidas artesanalmente. A torta de azeitão é um bolo muito fino. No Brasil é conhecido por rocambole, recheado com creme de ovos, depois enrolado. Corta-se fatias para serem servidas. Com certeza, uma receita deliciosa. 5. Pudim Abade de Priscos O pudim Abade de Priscos é um pudim típico de Braga. O nome do Abade de Prisco era Manuel Joaquim Machado Rebelo. Era páraco na freguesia de Prisco, em Braga. Esteve lá por 47 anos. Foi um dos maiores cozinheiros portugueses no século XIX. Essa receita é muito interessante, pois entre os ingredientes que são ovos, açúcar, casca de limão, vinho tinto do porto e canela, está o ingrediente principal, tolcinho de presunto. É considerado uma iguaria fina e poucos restaurantes incluem na ementa. Mas ainda é confeccionado em alguns restaurantes que mantém a receita original. 6. Brisas do Lis Existem muitas histórias em relação à origem das Brisas do Lis. Alguns dizem que a receita foi criada pelas monjas do convento de Santana. Outros contam que duas portuguesas amigas foram morar em Angola. E depois de muito tempo, uma delas que havia estudado em um convento e aprendido a receita, compartilhou com a amiga. Depois de alguns anos, as amigas voltaram a morar em Portugal, na cidade de Leiria, e decidiram abrir um café, ao qual deram o nome de Café Colonial. E ali iniciaram a confeccionar essas delícias, que a princípio chamavam-se Beijinhos do Lis, mas começaram a surgir muitas brincadeiras com o nome. Por isso, trocaram para Brisas do Lis. O Lis é um rio que atravessa a cidade de Leiria. Alguns ingredientes que fazem parte dessa delícia são ovos, amêndoas e açúcar. Na época da colonização do Brasil, os portugueses levaram às receitas os melhores doces conventuais para serem conhecidas e confeccionadas pelos colonos. A falta de amêndoas no Brasil fez com que fosse substituído por um produto que havia com abundância, o coco. Assim, nasceu o Quindim, um doce muito apreciado no Brasil. 7. Tocinho do céu Esse é mais um dos doces da doçaria conventual, originária de Mursa, da região Trás-os-Montes, no norte de Portugal. Essa sobremesa é tradicional em Portugal e também na Espanha. É um bolo feito com açúcar em ponto de pérola, ao qual junta-se amêndoas moídas e uma grande porção de gemas de ovos, proporcionando a esse bolo uma cor amarelo muito intensa. O nome Tocinho deu-se porque na receita original, um dos ingredientes utilizados era a banha de porco. 8. Clarinhas de Exposende Em 1915, o jornal O Exposendense trazia um anúncio sobre uns pasteizinhos fabricados na Vila do Fão. O anúncio dizia assim, Quer manter sempre uma boa saúde e um excelente apetite? Use só os pastéis de doce de fabrico da Senhora Rosária Clarinha. Com este delicioso manjar, tem-se restituído à vida pessoas verdadeiramente arruinadas do estômago. Estes pasteizinhos eram tão valorizados que eram indicados para aneroxia, para alegrar a alma dos convalescentes e até para unir casais. O doce é conhecido por vários nomes, clarinhas de Exposende, pastéis do Fão ou pastéis da Lili. Independente do nome, essa delícia é um pastel de massa fina, de forma retangular ou meia-lua. São recheados com doce de gila e ovos, e envolvidos em gemas de ovos e frito. Depois é coberto com açúcar de pasteleiro ou açúcar de confeiteiro, como se fala no Brasil. Esse doce de gila é delicioso, já fiz e dá bastante trabalho, mas fica muito bom. 9. Pastel de feijão. Esse pastel delicioso é apreciado por todos e remonta no século XIX. Criado pela senhora Joaquina Rodrigues, que morava na cidade de Torres Vedras, no distrito de Lisboa. Ela confeccionava esse doce para os seus familiares. Anos mais tarde, uma parente chamada Maria Adelaide Rodrigues da Silva, iniciou sua comercialização que levou esse doce a ficar conhecido em todo o país. Hoje há várias receitas do pastel de feijão, mas todas mantêm como ingredientes principais as amêndoas e o feijão. A confecção desse pastel traz alguns detalhes para a preparação da massa e do recheio, que precisam ser seguidas com rigor para que o doce fique leve e saboroso. Como por exemplo, enrolar a massa em um pano e colocar em um recipiente e cobrir com um pano úmido. Esse é apenas um dos exemplos de detalhes para que se obtenha um doce delicioso, se não igual, pelo menos parecido com a receita original. E número 10, ovos moles de aveiro. Os ovos moles de aveiro tem origem conventual no século XVI, no convento da cidade de Aveiro. O recheio é de fios de ovos e é coberto com folhas de hóstia, que é uma massa especial de farinha de trigo. E moldada com diversas formas de alimentos como peixes, conchas, amêjoas e outros, pois a cidade de Aveiro tem sua origem na pesca. Depois do doce pronto, são passados por uma calda de açúcar para os tornar opacos e dar consistência. Muitas vezes são apresentados dentro de pequenas barricas pintadas à mão. Há uma tradição da venda dos ovos moles na paragem dos comboios de aveiro, por mulheres com trajes regionais. Essa tradição vem desde a criação dessa linha em 1877. As paragens de comboio aí no Brasil são conhecidas como estações de trem. Espero que você tenha gostado e o meu objetivo aqui nesse vídeo não foi trazer as receitas desses doces e sim contar a sua origem e apresentá-los a vocês. E eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo comigo. Desejo a você um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida e sua família.